E aí galera, bem-vindos a mais um Vinda de Titã. No vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês por que nós acreditamos que o pensamento positivo por si só não vai te levar a lugar nenhum. Muitas pessoas acreditam que só tu tendo pensamento positivo é o suficiente para atrair o sucesso, como se ele fosse cair do céu de alguma maneira. É a mesma coisa que tu tendo que ir ao banco, tu ficar pensando, não vai ter fila, não vai ter fila, não vai ter fila, como se isso magicamente fosse sumir com a fila do banco, caso ela esteja lá. E não, né? O que tu tá fazendo quando tu faz isso é exatamente deixar teu sucesso ao acaso, à chance. Mas no que a gente acredita, e é a mesma coisa que os nossos mentores nos passaram, é em tu usar os pensamentos positivos para direcionar as tuas ações. Que é a única coisa que vai fazer com que tu chegue mais próximo dos teus objetivos, é tomar uma atitude. A maneira que a gente usa o pensamento positivo é através da visualização. Nós imaginamos com cada detalhe aquelas situações que a gente quer ter sucesso, com as emoções que a gente sente, com os pensamentos que a gente vai ter, a disposição dos objetos e tudo. Mínimo detalhe. E assim a gente prepara a nossa mente e o nosso corpo para estarem prontos para quando aquela situação de fato acontecer. Porque a maneira que a nossa mente funciona, a maneira que a gente funciona, faz com que a imaginação e a memória se diferenciem pelo nível de detalhe. Ou seja, quando nós nos lembramos daqueles momentos que nós tivemos muito medo, os nossos músculos ficam tensos, a gente começa a suar frio, e essas coisas acontecem como se a gente de fato estivesse naquela mesma ocasião. O mesmo funciona para qualquer emoção, na verdade. Por exemplo, quando tu lembra de algo, uma situação muito feliz, muito boa, que aconteceu contigo, tu te pega sorrindo, tu te sente mais relaxado, é como se tu vivesse um pouquinho aquele momento de novo. E esse princípio funciona para a imaginação também. Se tu conseguir usar a imaginação com o nível de detalhe próximo a uma memória, o teu corpo também vai ter essas mesmas reações. Então tu vai conseguir usar esse princípio para te preparar, para ficar mais pronto para aquelas situações que vão ser necessárias, essas novas atribuições. É, porque enquanto tu não experimentou algo, uma coisa, algo novo, tu não tem noção de como é, tu não sabe o que esperar. Agora, o que essa visualização faz, é como se treinasse o teu corpo e a tua mente para deixar aquilo mais real. Porque tu imaginando com cada detalhe, tu pintando, digamos assim, o quadro, com todos os detalhezinhos, aquilo se torna mais possível. Aquilo deixa de ser um sonho distante e tu traz aquilo mais próximo à tua realidade. Arnold Schwarzenegger usou esse princípio durante toda a vida dele, em várias entrevistas que ele deu. Se tu acompanha ele, tu provavelmente já leu a respeito. Ele sempre disse que tu tem que ter uma visão, que ele se imaginava com cada detalhe no palco, ganhando as competições de fisiculturismo, que ele se imaginava atuando nos filmes dele. E ele usava esse princípio, ele usou esse princípio para todas as grandes sucessos que ele teve na vida. Esse é o princípio que o professor Maxwell Maltz fala no livro dele, Psycho-Cybernetics. A grande ideia por trás é que tu simplesmente querer algo não vai te trazer ele, não leva nada, nada vai acontecer. Agora, quando tu treina o teu corpo e mente para direcionar, para condicionar as tuas ações para aquele teu objetivo, para o teu sucesso, aí sim tu passa a ter resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.